Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais. Que tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. E nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais. Que tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando os solenes do meio. Eu quero um silêncio nas ruas cançadas. Eu quero um silêncio nas ruas cançadas. Eu quero um filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa cantar meus amigos. Eu quero uma casa no campo, onde eu posso cantar meus amigos. Onde eu vou a plantar meus amigos, meus cistos e mentos Onde eu vou a plantar meus amigos, meus cistos e mentos